Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Isso, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2056 de hoje. Sexta-feira, 10 de agosto de 2012, vamos ao conchefe. Paralização dos servidores federais, já durou 80 dias. Como sobreviver à greve? No guia show e lazer, um guia para o dia dos pais. Na sessão ataque, meninas, um malpico. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Info Chico, uma piadinha do dia. Hoje tem seu número 6 da coleção Arte do Dia, seu jornal Dia. Coleção Arte do Dia, não entenda uma cartela, saiba mais, na edição de hoje de hoje. Juntão, se é cedo, pagando 12,90, você receberá dois copos. São produtos exclusivos. Jornal André Luiz, que começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vão mais no Jornal André Luiz, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O novo pai, o novo pai. Dois amigos se encontram depois de muito tempo distantes. Puxa, quanto tempo! Como vão as coisas? Ah, eu estou ótimo e você? Eu vou ser pai pela primeira vez. Oh, que legal, parabéns. E a sua mulher está feliz? É, por enquanto está. Mas na hora que ela souber, vai ficar uma fera. As notícias, por favor. OIBIAR Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Paralização de servidores federais já doa 80 dias. Como sobreviver à greve? Confira como estão a agenda das universidades, o atendimento na Receita Federal e a emissão de passapostos na Polícia Federal. Novo protesto fechou a Avenida Rio Branco ontem. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Na página 23 da Sessão Economia, aposentados da Petrobras têm reajuste no benefício determinado pela Justiça. Na página 20 do Guia Show e Lazer, na coluna de Regina Rito, Avenida Brasil. Nina se casa com o Jorginho no lixão, mas Carminha vai estragar a festa. No Guia Show e Lazer, um guia para o Dia dos Pais. Veja os restaurantes que oferecem promoções e brindes no domingo. Ator Luca Ribeiro, de Cheias de Charme, vai aproveitar com a filha Valentina. Ainda no Guia Show e Lazer, hoje, 100 reais em descontos para você se divertir. E ainda no Guia Show e Lazer, 15 ingressos para o filme A Beira do Caminho, com o Dia da Paz. Na Sessão Ataque, Meninas Rumo ao B. E, desacreditada antes da Olimpíada, seleção feminina de vôlei bate fácil o Japão e chega a final contra os Estados Unidos. Na praia, Alisson e Emanuel ficaram com a prata, perdendo para uma dupla alemã. Brasil já igualou o número de medalhas, ganhas nos Jogos de Pequim, ou Beijing, como o quê? Detais entre as páginas 36 e 39 na Sessão Ataque. E agora, as notícias do site Ofuxico. A Fazenda. Surpreendentemente, Vavá é eliminado do programa. Em disputa com Nicole Baus, Vavá perdeu por muito pouco e sai da Fazenda. Vavá é eliminado de A Fazenda na noite desta quinta-feira, que é de ontem, né? Quinta-feira, dia 9, em disputa com a amiga Nicole Baus. Com votação super equilibrada, o pagodeio foi eliminado com 50,41% dos votos. Os dois foram o que sobraram do grupo de amigos que se formaram dentro do reality. Dingo Pombo, Penélope Nova, Vavá e Nicole foram seguidamente para a roça. E, sempre um contra o outro, sem chance de controlar, ou melhor, de confrontar-se às desafias, como Roberta Portelli e Simone de Sampaio. Sozinha, Nicole agora tenta se superar para conviver com as pessoas tão diferentes de sua personalidade exclusiva. Mas, a ex-Paniquete mostra força nessa reta final. Já passou por duas eliminações seguidas. E, embora tenha ficado triste com a saída de Vavá, pode ser que o público prefira vê-la na final. Agora, restam seis peões na disputa pela bolada de dois milhões de reais. Quem será que jogará melhor para permanecer na Fazenda mais conhecida do Brasil? Kristen Stewart desiste de papel em filme. Atriz ia participar do longa Callie. Kristen Stewart, que recentemente traiu o namorado Robert Pattinson com o diretor Rupert Sanders, desistiu de estrelar no filme de ação Callie, deixando o papel para a atriz Amber Hard. Segundo o Gossip Cap, após a existência de Kristen, a Laura foi convidada a se juntar ao elenco de Callie, que será dirigido por Nick Cassavetes, mas não confirmou ainda a sua presença. Kristen também deveria co-produzir o filme, que trata da história de dois amantes, Maya, ou Mia, interpretada pela Kristen, e Chris, interpretada pelo Alex Pettiford, que fogem com um pacote de dinheiro depois de vender um filme falso. Mas eles são forçados a retornar a Los Angeles para salvar a irmã mais nova de Maya, ou Mia, de alguns vilões. Até agora, ela também não se sabe se vai continuar na produção do filme. Vale lembrar que este não é o primeiro trabalho que a atriz exige após a polêmica traição. Kristen não vai participar da estreia no tapete vermelho de seu próximo filme, On the Road, em Londres. On the Road, que é o Na Estrada. Kristen não fará o tapete vermelho de On the Road. Ela está com muita vergonha de mostrar o rosto ao público agora, disse uma fonte ao Radar Online. Ege da Dola Bela, a modelo Elisa Joenck é capa da revista Status de agosto. A edição traz ainda uma entrevista com atacante Luiz Fabiano do São Paulo e a estreia da coluna da CQC, Mônica Iozzi. A modelo Elisa Joenck é a capa da revista Status do mês de agosto. Noa, com os olhos azuis e 1,80m de altura, Araúcha, Poço do Parazenense, Chicaína Basílio, ilustra mais de 10 páginas em fotos sensuais. Com fama de namoradeira, Elisa inclui em sua lista de romances, Bruno Galhaço, Jorotas Faro, Felipe Simão e um longo namoro com o Dado Dola Bela. Estou solteira, mas nunca estou sozinha, confessa. Além da beldade, os leitores poderão ainda conhecer mais sobre o atacante Luiz Fabiano do São Paulo, que conta que já foi assediado em campo. O jogo pegou no fogo, o zagueirão veio para cima de mim e deu o bote. Na mesma hora falei, que é isso, cara? Você está louco? Disse. A edição traz também o perfil de Neymar da Silva Santos, o pai do atacante Luiz Santos, Neymar, que revelou que o atleta ainda pergunta ao pai se pode ou não trocar o celular, mesmo independente financeiramente. A revista já está nas bancas. Cantor libanês, Mika, assume ser gay. Cantor conta à revista que suas músicas são sobre amor a homens. Mika saiu do armário. Em entrevista a uma revista, o cantor libanês, radicado em Londres, admitiu ser gay e que suas letras falam sobre relacionamento com homens e não com mulheres. No início de sua carreira, o artista de 28 anos havia se apresentado como bissexual, mas agora o nome artístico é apoiar as causas dos homossexuais e expressar essa orientação sexual sem vergonha nem por dois, como já fizeram cantores como Ricky Martin, Christian Charles, entre outros artistas. Se você me perguntar se eu sou gay, eu digo que sim. Minhas músicas são sobre relacionamentos com homens, eu digo sim. E foi apenas através da minha música que eu encontrei forças para lidar com a minha sexualidade. Essa é a minha vida de verdade, confessou. Nascido em Beirut, em 1983, o cantor vive em Londres desde os nove anos de idade. Formando, é, o formado, sei lá, na Royal College of Music em Londres, onde aprendeu a tocar piano e a compor músicas, ele estourou no começo de 2007 com o álbum Life in Cartoon Motion, alcançando o topo da parada britânica com apenas 23 anos. A música Grace Kelly foi o seu primeiro hit. A crítica compara o seu trabalho ao de Cisocistas, Robbie Williams e, sobretudo, Fred Mercury. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Dulce Maria grava Rebeldes no Rio. A atriz que viveu a Roberta na versão mexicana interpretou ela mesma na trama brasileira. No Brasil, desde o início da semana, Dulce Maria agitou os estudos do Rec 9 na zona oeste do Rio na tarde de sexta-feira, dia 27. A atriz e cantora gravou cenas de Rebeldes exibidas na Ecorco e as cenas deverão ir ao ar a partir de... Não, cujas cenas já estão no ar. Dulce atuou como ela mesma. A cantora chega à trama para trocar experiências com os Rebeldes e aproveita para conferir um show de Eva Messi, personagem de Adriana Garamboni. Além disso, o público poderá conferir ainda cenas em que Dulce passeia de helicóptero pelo Rio de Janeiro e ainda solta a voz. Ela, que na versão mexicana interpretava a personagem Roberta, atualmente vivida por Lua Blanco, ainda contracenou com Lua, Melani Frankowiak, ou Mel Frankowiak, como queira, e Sofia Abraão em algumas cenas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Ambrão em edição 2026 de hoje é sexta-feira dia 10 de agosto de 2012 fica para a gente ter um beijo para vocês um forte abraço e até amanhã e a sua inscrição. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui o melhor dia para o vídeo do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal. Jornal do Jornal do Jornal. Jornal do 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 J